Qual o melhor momento de comer a sobremesa? Em geral, as pessoas comem a sobremesa no final da refeição. E esse é o melhor momento de fazer isso? Quais são os riscos de comer a sobremesa no momento errado? É sobre isso que vou falar aqui nesse vídeo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você tem o hábito de comer sobremesa? Qual o momento da refeição que você come a sobremesa? No final da refeição? Conta para mim aqui abaixo nos comentários. Se você gostar aqui desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe no WhatsApp para que a gente possa ajudar outras pessoas, se inscreva aqui no canal, baixe gratuitamente o e-book Mestre da Própria Saúde e participe do nosso grupo do Telegram. Informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Muitas pessoas têm o hábito de comer sobremesa. Não são todas as pessoas que fazem isso, mas uma boa parcela da população costuma comer uma sobremesa. Esse é um hábito muito comum, por exemplo, em restaurantes. Na maioria dos restaurantes, ou em todos os restaurantes, existe alguma sobremesa para as pessoas comerem. Em geral, é algum doce ou alguma fruta, mas é muito comum que seja algum doce, alguma coisa com chocolate, com açúcar, com outros ingredientes que não são muito saudáveis, não fazem muito bem para a saúde, mas esse não é o tema aqui do vídeo. Nós só vamos falar qual o melhor momento de comer a sobremesa, e quais são os riscos de comer a sobremesa no momento errado. Em geral, as pessoas têm o hábito de comer a sobremesa no final da refeição. Elas vão, por exemplo, no buffet, começam a se servir os pratos salgados, e a sobremesa costuma estar por ali, e antes de começarem a comer os pratos salgados, as pessoas passam ali pelo buffet e costumam dar uma olhadinha, uma espiadinha, para saber o que tem de sobremesa. Então elas vão comer, vão começar a comer arroz, feijão, massa, salada, outros alimentos, já pensando na sobremesa, já pensando em o que vai ser a sobremesa, se ela vai estar gostosa ou não, o que elas vão se servir de sobremesa. Mas esse é o melhor momento de comer a sobremesa? Quais são os riscos de fazer isso no momento errado? O melhor momento de comer a sobremesa, apesar de a maioria das pessoas fazer isso no final da refeição, não é no final, mas no início. E logo, logo você vai entender por que é melhor comer no início. Justamente porque a sobremesa, em geral, costuma ser doce. Os alimentos doces, se você ainda não observou, procure observar. Os alimentos doces, eles abrem o nosso apetite. Eles dão vontade de comer mais, de comer mais alimentos. Por isso, eles devem ser ingeridos no começo da refeição. Por quê? No começo da refeição, é importante que a gente tenha um bom apetite, que a gente esteja com bastante apetite, e não no final. Se isso acontece no final, qual é a principal tendência? A gente comer um pouco mais de sobremesa. A gente comer sobremesa mais do que o necessário, já que ela é doce e aumenta o apetite. Então, a gente pega a primeira colher de sobremesa, coloca na boca, é bem doce. Talvez o nosso corpo nem precise mais comida, o nosso corpo já está cheio, mas como abre o apetite, a gente acaba comendo toda aquela porção de sobremesa. E também, muitas vezes, acontece de comer uma segunda porção de sobremesa, terceira porção. Se for, por exemplo, no caso de um evento, em que a sobremesa é liberada, você pode se servir quantas vezes que você quiser. Geralmente, as pessoas se servem duas, três vezes ou mais de sobremesa. Ou então, vem o prato de docinhos, e as pessoas vão ali beliscando um docinho atrás do outro, até que se fiquem totalmente entupidas de comida. Isso não faz bem para a saúde, não faz bem para a digestão, comer demais, ficar com o estômago cheio demais. Mas, se você quer começar a corrigir o seu hábito de comer sobremesa, ao invés de comer a sobremesa no final, comece a comer a sobremesa no início. Então, se ela vai abrir o apetite, você não vai ter a tendência de servir uma outra porção. Você vai direto para os pratos salgados. Você vai para a parte principal da refeição. É possível que, com o tempo, você perceba que não há necessidade de comer sobremesa. Você vai acabar preferindo comer apenas pratos salgados. Pessoas que têm uma consciência alimentar maior, geralmente não fazem, não têm esse hábito de comer sobremesa. Então, um dos primeiros passos em relação à sobremesa é fazer isso, começar a comer ela no início da refeição. Isso é melhor para a sua saúde. Vai evitar que você coma demais, vai evitar que você coma uma quantidade que não é necessária. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações, deixe seu joinha, compartilhe no WhatsApp para que a gente possa ajudar outras pessoas. se inscreva aqui no canal, baixe gratuitamente o e-book Mestre da Própria Saúde, entre no nosso grupo do Telegram, participe do nosso grupo do Telegram, conheça o nosso curso Fórmula da Melhor Saúde. Gostaria de te desejar uma excelente saúde, tudo de bom, fique bem, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Vou deixar aqui abaixo algumas recomendações de vídeos para que você possa continuar se informando sobre saúde aqui no canal. Vai aparecer uma recomendação aqui no final também. Gostaria de te desejar uma excelente saúde, tudo de bom, fique bem, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.